Dois perfumes nacionais com fixação infinita na pele, gente, pensa em dois perfumes poderosos em fixação, o negócio aqui é de louco, tá? E se você acha que tem perfume Malbec nessa lista, você tá muito enganado, Malbec fica num chinelo pra esses dois perfumes aqui, vem comigo que eu vou te mostrar. E se você já gostou do tema desse vídeo, gosta de perfume bombástico, gosta de chamar atenção, de marcar presença, então se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, deixa o seu like também pro YouTube entender que esse conteúdo está sendo relevante e ele vai continuar te entregando os próximos vídeos aqui do canal. Falando em entregar os próximos vídeos do canal, ativa o sininho de notificação pra você ser notificado todos os dias dos novos vídeos que eu trago aqui pro canal, vídeos todos os dias, beleza? Então vamos lá, dois perfumes, gente, de nicho nacional. O que é nicho? Nicho é fragrância mais exclusiva, que atende um público mais exclusivo, mais exigente. Geralmente são fragrâncias mais exóticas, que trazem mais naturalidade, mais qualidade nos ingredientes e por isso, em teoria, acaba encarecendo o produto. Perfumes de nicho é caro, gente, costumam ser muito caro, mas costumam, não é o caso de hoje, tá? São perfumes de nicho nacional que custa preço de perfume importado, ou talvez até do próprio perfume nacional aí, Natura, Boticário, linha essencial da Natura, linhas AD do Boticário, custa um pouquinho mais, tá, gente? Em torno de R$300 a R$400, frasco grande de 100ml. Então vamos lá, eu vou começar, gente, os dois perfumes aqui são absurdos em desentenho, mas eu vou começar com esse aqui, ó, que é o perfume estelar da Sapiente Ainish. Gente, pensa numa fragrância ambarada, quente, sensual, que você vai ter aqui, é isso. Anis estrelado, nota de tabaco, canela, canela trazendo uma pegada bem licorosa, quente, nota de U, de caramelo, o caramelo trazendo uma doçura caramelizada aqui pro perfume também. Eu sinto em alguns momentos uma pegada meio de xarope, tá? Ele é diferentão, ele é bem diferente, não é qualquer um que vai botar o nariz nesse perfume que vai gostar, mas se você gostar, você vai se apaixonar, tá? Ninguém fica indiferente dessa fragrância, ou você vai amar, ou você vai detestar. É arriscado, por isso, eu acho que tem no site da Sap, a opção de frasco menor, se eu não estiver enganado. Mas aí eu vou deixar o link na descrição, você dá uma olhada lá. Mas o bicho é sensual, gente. Pensa numa fragrância abusiva, abusiva de tão sensual que é, cheio de segundas intenções, porque a canela, esse lado do caramelo, um tabaco aqui muito fácil de agradar, traz muito isso. Esse lance sensual, pegador, né? Nada discreto. Sem contar a fixação, gente. Meu Deus do céu. Seboi, foi esse perfume na pele, gente? Esquece. Você pode tomar banho, pode tomar banho no outro dia, pode... Não tem como. O perfume não some da sua pele. É difícil tirar da sua pele. E se você moifar no tecido, na roupa, nossa, e esquece. Você vai ter que lavar umas três vezes com amaciante Downy, que é aquele amaciante mais concentrado, pra poder tirar o cheiro da sua roupa. É bomba atômica. Um frasco desse de 100ml, de 110, inclusive, vai durar uma vida, tá? Não tem como alguém secar um frasco de estelar, tá bom? Esse é o primeiro. O próximo aqui, gente, ele é um pouquinho mais... mais versátil. Mas não é versátil também, não. Os dois não é. Vou até abrir a pirâmide olfativa dele aqui. Tem tanta nota, gente. Eu não quero esquecer de nada. É esse aqui, gente. O Black Mamba. Também da Sapiente Eilish. Nossa, potente, hein? Esse aqui consegue ser ainda mais potente do que o estelar. O Black Mamba, gente, já é uma fragrância que traz uma nota de café bem presente logo na saída. Café com avelã, nota de mel, mas não é tão doce, não. E na base da fragrância tem nota de mirra, bálsamo do peru. Então, ele é um perfume bem amadeirado e bálsâmico ao mesmo tempo. E, principalmente, gente, o Ylang Ylang. O Ylang Ylang traz uma conotação meio frutada pro perfume. Em alguns momentos, um cheiro de casca de banana. E também consta aqui uma notinha de fumaça. Não é incenso, é fumaça. É um perfume bem doido. Bem doidão, bem diferente. Não é qualquer um que vai gostar desse perfume. Gente, olha a coloração desse líquido. Rapaz, do estelar também. É mais escuro ainda. Então, assim, é dois perfumes extremamente invasivos, bombásticos, mas que vale a pena você conhecer. Você gosta de desafios na perfumaria? Você gosta de dar blind? De passar até por essa sensação de ansiedade? De alvoroço? De comprar uma fragrância sem conhecer o cheiro? Então, tenta conhecer esses dois aqui, viu? Eu vou deixar o link aí na descrição. Eu acho que tem um cupom de desconto aí também, se eu não me engano, de 10% de desconto. Então, vale muito a pena. Até o próximo vídeo. Beijo no coração. Valeu e fui. Tchau. 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 Tchau.